Vamos lá, vamos fazer um unboxing aqui do microfone da Meono, ou Maono, o PD100. Esse microfone que é USB e XLR, é um microfone dinâmico RGB, mas um RGB diferenciado que é no corpo dele. E ele é compatível com o Maono Link, programa da Maono, a gente vai testar isso também. E eu quero saber se realmente ele é compatível com o Maono Arena, que é o programa de roteamento da Maono. A Maono falou para mim que era, então é o mais recente lançamento dela, então tem que ser compatível. Se não for, eu vou falar muito mal da Maono aqui. Primeiro que eu vou chamar de mentirosa. Mas primeiro vamos fazer esse teste lá, antes de eu falar qualquer besteira com relação à empresa. Mas unboxing primeiro, vamos lá. Não abri ainda, não sei nem o que vem dentro, não sei nem por onde abre. Ah, por aqui por trás. Abre por aqui. Beleza. Acabou de chegar. Será que eu posso rasgar a caixa, né? Ah, tá. Beleza. Abri aqui. Vamos ver o que vem dentro. Ó, manual. Muito bem organizado, tá? Muito bem organizado. Aqui é o Maono, o programa da Maono. Cadê o programa da Maono? Maono Link. Tem uma foto dele aqui, ó. Mas eu não gosto muito desse programa. Vamos ver o que vem aqui. Ah, vamos ver essa caixinha aqui. A Maono sempre é muito bem organizada com a caixa dela. Sempre, cara. Sempre. Então, é tudo muito bem organizado quando a gente fala de caixa da Maono. Cabo de excelente qualidade. E é um cabo que tem uma adaptadora aqui na ponta, ó. E ele é USB-C, USB-C. Mas com adaptadora aqui na ponta. Então, assim, fenomenal. Eu gosto desses cabos da Maono. Aqui, um adaptador. 3 oitavos para 5 oitavos. Um gelzinho de silica. Silica, né? Aqui a base. É metal, mas é bem leve a base, tá? Bem leve a base. Estranho. Normalmente essas bases são muito pesadas. Essa daqui é bem leve. Tem um pezinho, assim, mas é bem leve. Vamos agora aqui ver se tem mais alguma coisa. Não. Aí é só o microfone mesmo. Vou tirar o microfone daqui. Ó. É bonito, hein? É bonito. Ele desligado assim é bonito. Porque não é um branco, branco. É como se fosse por dentro e meio perolado, assim. Rapaz, eu achei... É que o botão... Estou gostando até o momento, hein? Vamos tirar essa espuma aqui. A cápsula é bem encostada na... Está vendo? Bem encostada. Deixa eu ver. A espuma não tem nenhuma... Ó. Bem densa a espuma. Isso é bom. Tá? Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Vou mostrar ele aí. Olha só. Bem bonito esse microfone, hein? Bem bonito mesmo. Eu achei... Eu tinha visto ele assim nas fotos e tal. Mas ele assim... Quando você segura ele... Ele é bem bonito, tá? Bem bonito. Gostei. Gostei do design dele. Aqui é plástico, claro. Tá? Para poder... Para poder brilhar aqui o LED. Se fosse metal, não ia brilhar nada. Então, isso aí é uma coisa mais lógica. Aqui essa haste de metal. Aqui um botãozinho de... De... Plástico também, mas consegue dar um bom aperto. Consegue dar um bom aperto. Deixa eu afrouxar aqui um pouco. Aqui a gente tem um botão capacitivo de mutar. Aqui a gente tem um botão de função dupla. Que você aperta. Aí você controla o volume do seu fone de ouvido. Aperta e você controla o ganho do microfone. Mas é um botão que ele é meio emborrachado por dentro, assim. E não tem aquele tec, tec de botão. Entendeu? Não tem aquele tec, tec de botão. É bem... Assim, uma construção bem legal. Bem legal. Embaixo dele... A gente tem aqui, ó... XLR... USB-C... P2... Para o seu fone de ouvido, monitoramento. E aqui para você trocar o LED ou desligar. Basicamente é isso. Aqui, microfone. Cabo. Adaptador. Manual. E a base. Eu nunca uso. E a base. Então... É isso que vem dentro da caixa. Tá? Gostei bastante. Realmente, eu volto a dizer. Eu achei... Ele é mais comprido aqui. Essa parte do corpo dele aqui é mais comprido. Só você vindo assim na sua frente. É mais comprido. Eu achei um... É um dos microfones mais bonitos que eu já vi até hoje. Prático, eu já não sei. Áudio bom, eu já não sei. A gente vai saber daqui a pouco. Mas é um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. Ele desligado. Desligado. Prefiro ele do que os outros mais simples? Não, porque eu gosto de todo preto, tipo podcast e tal. Prefiro. Mas... É um microfone muito bonito. Realmente. Realmente, a Maono tá de parabéns aqui. Volto a dizer. Bem bonito esse microfone. Já valeu a pena aqui só de olhar pra ele. Agora, vamos testar o áudio dele. E a gente vai testar pra ver se ele é compatível realmente com... O Maono Link não interessa muito, mas a gente vai testar também. Pra ver se ele é compatível com o Maono... O Maono Arena. Que é o programa de roteamento de áudio, tipo Wavelink, tipo Unify e tipo o Sonar da SteelSeries. Se realmente funcionar, como a Maono disse que funciona, e o áudio dele for bom, é o melhor microfone, com certeza vai ser o melhor microfone pra produtores de conteúdo. Principalmente pra quem faz streaming de todo o mercado, praticamente, tá? Todo o mercado. Custo-benefício, tudo. Beleza. Mas, vamos deixar de falar aqui, vamos falar nele, pra ver se o áudio dele é realmente isso tudo. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos testar. Esse áudio que você tá ouvindo agora é o áudio do microfone PD100 via USB, conectado aqui no meu computador. Funcionando perfeitamente, tudo certinho. Lembrando que agora, nesse momento, eu estou com três filtros aqui no OBS ligados. Eu tenho limitador, tranquilo, sem nenhum problema. Eu tenho compressor, compressor já nativo do próprio OBS, então é o que já vem nele. E o redutor de ruído também do próprio OBS. Eu tô gravando agora nesse momento, não tem praticamente nenhum ruído aqui no meu ambiente. Então, tá fazendo um excelente trabalho, praticamente eu acho que eu nem precisaria, mas daqui a pouco eu vou desligar e a gente vai usar o programa da Maono Link. E aí a gente vai testar também todas as funções aqui desse microfone, principalmente a questão da iluminação. Tá legal? Mas todas essas funções, elas podem ser controladas direto num programa chamado Maono Link. Então, são dois programas essenciais aí que eu acho que fazem esse microfone valer a pena. Tá legal? Então, olha só. Corpo de plástico, como eu falei anteriormente. Botão de mutar funciona tranquilamente. Nunca falhou. Ó, nunca falhou aqui comigo. Muito bom, muito bom. É um botão aqui múltiplo. Então, você aperta, aí essa luz aqui vai ficar, vamos dizer, se for azul, você vai controlar o volume do seu fone de ouvido aqui, do monitoramento. E se você apertar de novo e ficar branco aqui, você vai controlar o ganho do microfone. Então, é tudo que a gente pediu em um microfone tipo o AM8, mas a gente nunca teve, que era um controle, assim, um indicador visual de nível, de volume e de ganho. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui a luz. Então, se eu girar aqui para o lado, você vai ver que a luz vai se mov... Ó, acendeu porque agora está no máximo. Aí agora aqui, ó, diminuindo. Tá vendo? Eu estou diminuindo o volume do fone de ouvido agora. Tá vendo? Ó, diminuindo. Tá vendo lá? Agora eu aumento. Tá? Não é essa precisão toda, mas é melhor do que não ter. Entendeu? Mas você consegue uma precisão maior no programa da Maono, que eu vou te mostrar já, já. É... Aqui você tem a iluminação, que eu também vou te mostrar quando eu conectar lá no Maono. Mas você pode usar, ligar e desligar a iluminação dele, que é aqui por dentro, com um botãozinho que tem aqui atrás. Cheguei a mostrar anteriormente, um botãozinho pequenininho aqui. O que que acontece? Não é tão bom esse botão, tá? É... Ó, eu senti que, algumas vezes, ele dá uma falhadinha e tal. Então é melhor trocar pelo... E também faz um barulhinho também, quando você aperta. É... Então é melhor você usar pelo programa da Maono, que aí não tem nenhuma parte física aqui pra você fazer essa troca de iluminação. E lá você ainda tem mais opções também. Mas ele é limitado com relação ao RGB, tá? Então são somente, acho que, quatro cores e essa daqui que fica brilhando, tá? Então, assim, é laranja. Verde. Ó, já apertei e não trocou, tá vendo? Azul. Rosa. Não, é um roxo praticamente, não. Rosa é um roxo. E só. E aí desliga, tá? Ele desligado é bem bonito. É um microfone bem bonito, desligado. Eu não gostei dos LEDs, assim, dentro dele. Mas há quem goste. É uma inovação. Eu nunca tinha visto isso em nenhum tipo de microfone. Eu acho que pelo valor que a Maono tá pedindo. Aqui a gente tem uma haste única, como eu falei. Dá bastante aperto. Ainda não tive nenhum problema com a parte de aperto. Já apertei, assim, consegui fazer com que ele ficasse fixo aqui. E aguentasse o peso, por exemplo, do cabo XLR. Apesar do cabo XLR não estar conectado a nada. Mas eu conectei ele aqui atrás só pra ver essa questão de peso. Porque o AM8, por exemplo, você aperta, aperta, aperta. E dependendo do peso do cabo aqui, ele vai mexendo, subindo, descendo, tá? Assim, tranquilo esse microfone. Eu gostei bastante. Ele desligado é muito bonito. Ele ligado eu já não gostei. Mas é uma inovação esses LEDs. Fora isso, aqui tem o nome Maono, Maono em cima também. E o áudio no monitoramento também é bem fiel, tá? Eu tô gostando aqui no monitoramento também. O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou ligar o programa, primeiro, o Maono Link, tá? E aí eu vou desligar os filtros do OBS, porque o próprio Maono Link, ele já tem uns filtros lá. Então, olha só. Assim que eu ligo, assim que eu ligo, ele... Esse aqui é o Maono Link. Ele já vai reconhecer o seu microfone, tá vendo? Ele vai reconhecer que é o seu microfone que tá conectado aqui, o PD100X, tá? A propósito, aqui no Windows, ele é reconhecido como um canal, 24-bit e 48 kHz, tá? E aparece o nome dele certinho lá. Eu gosto quando aparece o nome do microfone, o modelo do microfone, todo certinho no Windows. Isso é um bom sinal. É um microfone bem construído, tá? Bem construído. Vamos lá. Beleza, liguei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar os filtros do OBS e a gente vai começar a fazer algumas alterações aqui. Vou desligar todos, tá? Menos o limitador. Vou deixar só o limitador lá. Beleza. Já tô vendo no OBS que tá entrando um pouquinho mais de ruído. Mas olha que o meu ganho também aqui no programa, infelizmente, eu não consigo dar uma maximizada. Mas depois eu vou ver aqui se na edição eu consigo colocar essa tela. Vou deixar ela centralizada, que aí eu vou ver se eu consigo dar um zoom nela, tá? Mas olha só. O que que acontece? Aqui você tá vendo que eu tô falando e tá mexendo. Então aqui tem um indicador luminoso do microfone, tá? Do ganho do microfone. Então vamos tá clipando aqui. Tá legal. É bem fiel. Parece muito com o que tá ali no OBS, tá? Aqui você aumenta e diminui o ganho. Você vê que ele ainda tem bastante ganho ainda pra dar. Tá vendo aqui, ó? Então ele tá com quarentinha aqui. E tá passando ali bonito, ali no amarelo. Então tá numa quantidade de ganho decente. E ainda tem mais lenha pra queimar aqui. As pessoas que querem desligar monitoramento vão vir aqui, tá? Então você vem aqui, ó. Direto, bem objetivo. Microfone, volume do microfone e tal. Esse aqui, o ganho, né? E aqui, ó. Monitoramento, tá? Então você vem aqui, pum. Já desliguei. Não tô mais me ouvindo. Não tem mais monitoramento. Então já desliguei o monitoramento. Tá? Eu vou voltar. Eu gosto de monitoramento. Então eu vou deixar aqui. Liguei de novo. Agora eu tô me ouvindo. E aqui, o volume do fone de ouvido. Você vê que tá em 68. Aqui você tem um ajuste mais fino disso. Melhor do que, por exemplo, ali no próprio corpo do microfone, tá? Deixa eu ver aqui. Se eu mexer aqui, vai alterar na luz lá. Altera assim. Então eu mexendo aqui, altera na luz ali também. Tá? Então isso é legal. Tá? Aqui tem uma equalização. Lembrando que esse é um modelo básico, né? Padrão. Aqui do programa Maul no Link. Tem um programa, tem a parte também de avançado. A gente vai checar daqui a pouco. Mas aqui eu tenho uma equalização básica. São três. Um, dois, três, quatro tipos de equalização aqui pra minha voz. Tá? Então aqui eu tenho um... Eu tô no original. Agora nesse momento. Eu tenho aqui o Deep. Eu vou trocar e não sei se vai alterar pra você. Mas altera aqui no meu monitoramento. Então deve alterar aí pra você também. Vou alterar aqui. Botei agora no Deep. E aí ele fez com que minha voz ficasse mais... Acho que mais grave ainda. Ele dá um grave. Ficou um pouquinho mais abafado pra mim. Ficou mais alto também. Como a gente pode ver aqui em cima da marcação. Tá vendo? Ele tá indo mais alto. Agora ele tá indo até aqui praticamente. Eu tô no mesmo tom de voz. E eu acho que pra mim ficou um pouquinho... Ele ficou bem parecido agora com o AM8 na minha opinião. Tá? Pra mim, assim... Não sou tão fã. Mas pra quem quer uma voz mais encorpada e tal. Adiciona grave. Tirei. Agora deixei no original. O original pra mim já tá legal. Porque a minha voz já é grave. Aí aqui tem o natural. O natural ele tira um pouco dos graves. Vamos botar aqui pro natural. Agora, ó. Esse é o natural. É bem parecido com o original. Mas é o natural. Também é uma opção aceitável. Não... Eu acho que também fica bem agradável a voz. Mas até o momento eu prefiro a original. E tem aqui o Legacy. Agora eu tô falando com o Legacy. Você vê que ficou bem mais alto ali. Olha como a gente tá indo lá no marcador lá em cima. Ficou bem mais alto. É... E eu não... Não sou... Não sei. Não sou tão fã, não. Não sou tão fã, não. Tá? Depois eu vou ouvir o áudio. Talvez. Não sei se é a mesma coisa no monitoramento. Mas não ficou... Pra mim não ficou tão legal assim. Não gostei mais do original. Pelo menos pra mim. Tá? Pra minha voz aqui. É... Mas é legal você... Já voltei pro original. Mas é legal você ter esses quatro tipos aqui de equalizações automáticas. Porque a gente tem... A gente quer sempre um programa ou um equipamento extremamente prático. Então, assim... E esse programa da Maono, o Maono Link, melhorou bastante desde a última vez que eu testei. E nesse microfone aqui, ele funciona muito bem. Aqui a gente tem o RGB. Você vê que o RGB tá desligado. Então, eu vou ligar aqui. Liguei. E... O que acontece? Eu acho bem mais fácil você trocar por aqui. Então, aqui você tem a intensidade do brilho. Tá? Desse brilho do RGB. Eu posso diminuir um pouquinho a intensidade até ficar sem nada. Ou posso aumentar no máximo. Você vai ver que vai ficar até estourando na tela lá. Vendo? Olha como é que... Essa luminosidade... Olha como é que ficou. Olha em volta do microfone. Não foca tanto no microfone porque tá estourado. Mas olha em volta. Olha isso. E aqui eu consigo trocar as cores também. Como eu falei, são quatro tipos de cores só. Então, eu tenho lá o roxo. Olha em volta do microfone. Olha como é que tá batendo em mim o reflexo porque tá no mais forte. A intensidade tá no mais forte. Aqui azul. Olha em volta. Você vê o azul. O azul. Olha batendo em mim aqui assim. Tá vendo? O verde. E aqui... Um... Laranja. Interessante porque eu nunca vi assim cor laranja, laranja. Normalmente é um vermelho. E é um azul mais escuro. Eles optaram por um laranja e um azul claro. Assim, não foi uma boa escolha na minha opinião. E aqui você tem, tipo, pulsar. Mas eu acho que é só pra controlar nessa parte aqui. Pulsar. E o tipo dinâmico. Tá? Então, é... Então, tem dinâmico 1. Olha. Como é que fica? Olha. Isso é numa árvore de Natal. Aí tem o dinâmico 2. É legal também o dinâmico 2. E aí tem o dinâmico 3. Tá vendo? Bem legal, né? É... Eu vou trocar aqui. Vou deixar... Voltar pro estático. E, na verdade, eu vou desligar o RGB. Pra mim, é melhor. Legal? Então, você tem também aqui no programa da Maono. Você tem o modo avançado, tá? Então, eu vou colocar aqui no modo avançado. Já alterou um pouquinho a minha voz. Porque o tipo de equalização já mudou aqui. Tá vendo? Então, mas aqui você tem a mesma coisa. Ganho. Aqui é a mesma coisa do monitoramento. Você pode ligar e desligar. Essa parte aqui é a mesma coisa, tá? Você só não... Só a parte de... Onde mostra o volume aqui. O ganho do microfone. Ela fica meio apagadinha. Ainda dá pra tu ver. Mas ela fica um pouco apagadinha. Porque ela desativa esse lado aqui. E ativa esse lado aqui. Então, esse lado aqui tem algumas novidades. A gente tem aqui os quatro tipos de equalização. Tá? Então, tem o... Customizável? Não. Não acho que é o normal, né? E aqui a gente tem... Ah, não. Aqui é pra customizar. Na verdade, o que que tá dizendo ali? Flat. Então, ficou flat. Então, aqui é pra gente customizar. Olha lá. Pra gente poder customizar a parte de equalização. Tá? Mas aqui tá... Tá nos... O básico, né? O básico, o modo padrão. E aqui o modo avançado de equalização. Olha só as opções que a gente tem. Então, isso é bem legal, tá? Se você quer fazer um ajuste ainda mais fino aqui. Mas eu vou tirar. Então, aqui eu tenho flat. Pelo menos o que tá dizendo ali que tá flat. Pra mim, não pareceu flat. Aqui a gente tem high pass filter ativado. Então, agora aqui a gente tem high pass filter. Então, ficou ativado aqui. Aqui a gente tem... Ah, um boost de presença. Então, um ganho, assim, de presença. Então, aumenta a presença do microfone. Tá parecendo... Assim, tá ficando muito parecido com os que estão aqui. Sendo bem honesto. Então, acho que... Talvez se mudar, muda um pouquinho. Mas tá... Tá legal. Tá legal. E aqui é... High pass filter. Ah, tá. High pass filter. E mais o boost de presença, tá? É que eles estão... Estão os dois juntos. Então, assim... Você tem, como eu falei, o flatão. Que é esse aqui. Que pra mim não é tão flat. Tá? Mas, assim, tá legal. Deixa eu ver se você tá ouvindo cachorro latino. É bom pra gente poder testar agora o redutor de ruído dele. E... Você tem o flat. Você tem o high pass filter. Você tem o boost de presença. Um ganho de presença. E você tem o ganho de presença. Mais o high pass filter. Os dois juntos, tá? Lembrando que você tem aqui uma customização dessa equalização. Tá legal? Então, você pode fazer um ajuste ainda mais fino. Caso você queira. Aqui a gente tem um limitador. Tá? Então, assim... Eu vou desligar o limitador do OBS. Porque eu quero ver o que a gente faz com esse limitador aqui. Desliguei o limitador do OBS. É... Mas também não tá tão alto. É. Não tá... O microfone não tá tão alto pra chegar a estourar. Mas a gente tem um limitador aqui. Ó. Liguei o limitador dele. Deixa eu ver aqui. Ei, 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 ei. Tá bem limitando bastante. E tá reduzindo o volume aqui, na verdade. Ó. Tá reduzindo o ganho aqui no meu monitoramento. Já reduziu bastante ali no OBS. Mas é... Ei, ei, ei. Tá legal. Ficou legal aqui. Sendo bem honesto, assim, prefiro do OBS. Mas tá fazendo um excelente trabalho. Gostei. Limitador aqui. Agora a gente tem um compressor. Vamos ligar o compressor. Vê se vai mudar alguma coisa aí pra você. Beleza. Liguei agora o compressor. Ó. Vou ficar falando e vou alterando. Ligando. O compressor ligado agora. Esse compressor aqui de dentro do próprio Maono. É... Link. Tá liguei. Tá ligado. Tá ligado. Agora eu desliguei o compressor. Vê se mudou alguma coisa pra você. Eu desliguei o compressor. Agora eu vou ligar. Liguei o compressor de novo. Esse compressor daqui de dentro. Agora vamos fazer uma comparativa com o compressor nativo do OBS. Vou desligar o compressor daqui. E agora eu vou ligar e desligar o compressor nativo do OBS. Tá? Então vamos lá. É... Agora aqui... Deixa eu só colocar. Filtro. Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Então vamos lá. Aqui eu tô com o compressor desligado. E agora eu vou ligar o compressor do OBS. Liguei o compressor do OBS. Liguei. Agora eu tô com o compressor do OBS ligado. Não sei se mudou alguma coisa pra você. Não vou mexer em nada aqui pra ajustar. Nada disso, tá? A gente vai deixar direto aqui do jeito que tá. Mas esse é o compressor do OBS. O compressor do OBS. Agora eu vou desligar o compressor do OBS. Não sei se você ouviu alguma diferença. Mas, assim... Tá desligado agora o compressor. Tanto do OBS quanto o daqui. Eu vou ligar de novo aqui o compressor daqui. Liguei. Mas o grande barato dessas alterações aqui é que você consegue ouvir no seu fone de ouvido, no seu monitoramento em tempo real. Essas alterações que você faz no OBS, por exemplo, não são pra você. É pra transmissão. Então isso aqui é um grande diferencial, tá? Porque você fazendo essas alterações aqui, qualquer equalização, qualquer coisa que você faça aqui, você ouve em tempo real no seu fone de ouvido. Então o que eu tô ouvindo aqui é o que você tá ouvindo aí. Então isso é legal. Isso é bem legal. Agora vamos testar o principal aqui, que é o redutor de ruídos. Eu não tô com muito ruído aqui, mas vamos lá. Deixa eu ficar em silêncio um pouquinho. Tá entrando muito pouco ruído ali no OBS, o normal de um microfone dinâmico. Talvez você não esteja nem ouvindo, mas deixa eu ver aqui. Até no meu fone de ouvido não tá tanto assim também não, mas vou ligar pra gente ver se tem alguma diferença. Liguei. É, o redutor... O redutor de ruído dele é um gate, e um gate bem agressivo. Deixa eu diminuir aqui, porque tá bem agressivo esse gate. Deixa eu diminuir. Tinha que ter uma opção pra... pra mexer no ataque do gate, porque tá bem... Limpa... Não, vou diminuir mais. Tá muito. Deixa eu... Acho que é aqui. Beleza. Pra esse ambiente que eu tô agora aqui, de redução de ruído, eu tive que baixar bastante ali, pra não ficar tão agressivo. Mas como estava assim no padrão, quando eu coloquei ali, é um gate bem agressivo, tá? É. Não é um redutor de ruído igual o redutor de ruído do OBS, tá? Que o redutor de ruído do OBS é melhor, o nativo, tá? Ou se você quiser colocar algum outro também, mas sem dúvida nenhuma, eu prefiro o redutor de ruído do Cresp, tá? Que é o melhor redutor de ruído do mercado aí, e com certeza bem melhor. Mas faz um trabalho decente. Eu não aconselho colocar muito forte, porque não tem como você controlar ataque, release, então pode ficar um pouquinho complicado, e pode acabar cortando aí a sua voz, como estava cortando, pelo menos pra mim aqui no monitoramento. Nesse nível aqui, que é o nível 9, pra mim ficou legal, tá? Ficou legal aqui de nível 9, de controle aí de ruído, tá? Mas, é só um gatezinho simples, mas que faz o trabalho de um gate, tá? Então se você ajustar aqui, ajusta de uma maneira bem simples, vai te ajudar aí tranquilamente. Eu vou desligá-lo. Desliguei. Pra mim ficou melhor até aqui no monitoramento, bem honesto. Eu não gosto muito de gate, ainda mais um gate que você não consegue fazer um ajuste mais fino, tá? Eu vou voltar a ligar agora aqui, limitador, supressor de ruído do OBS e compressor no OBS, tá? É isso que eu liguei aqui? Não, peraí. Aqui. Supressor de ruído do OBS, que é o RN Noise, tá? Aqui, RN Noise, que é o que usa mais CPU, então é o melhorzinho, tá? Então como meu computador aguenta, então eu botei esse tipo aí. Vou fechar aqui. Vou desligar o compressor daqui, desligar o limitador, vou desligar o modo avançado, vou colocar no modo standard, que é o modo padrão. Voltei pro modo padrão. É, realmente, 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 agora eu tô ouvindo aqui, realmente, deixa eu voltar aqui pro avançado, realmente, realmente, é, a equalização é melhor. A equalização é melhor. Aqui, pra mim, no modo flat, o áudio tá melhor. Vou trocar aqui pro standard, vai ficar no natural, no original. É, é, ficou mais, parece que fica mais aberto pra mim. É, na verdade, esse aqui parece ser mais natural do que o original que tava aqui. Deixa eu voltar aqui, e deixa eu botar o natural. É, deixa eu ver. Não, ficou bem, essa, essa equalização aqui de flat dele me agradou bastante. Me agradou bastante. Não sei como é que tá aí pra você, mas me agradou bastante nesse estilo aqui, tá? Já gostei nesse estilo aqui, então eu deixaria, pelo menos pra mim, eu deixaria nesse modelo aqui, porque eu já gostei, tá? No, no flatão. É claro que se eu quiser customizar aqui na parte de equalização, eu posso customizar. Um outro, outro programa também que vem, que vem não, que você instala, que somente você pode usar com um produto da Maono, é aqui, Vamos ver se vai aparecer, apareceu aí pra você, a tela ficou toda preta, mas esse mesmo, que é o Maono Arena, que é o programa de quê? Ele ainda, ele ainda tá um programa um pouco limitado, na minha opinião, tá? Mas ele faz o básico que ele deveria fazer, que é, é, rotear o áudio. Então, por exemplo, ele tem uns pads aqui também, de efeitos também, tá? igual o Unify, então você pode colocar alguns efeitos, tipo, palmas e não sei o que e tal, mas não, tá totalmente configurado, eu ainda vou explorar bastante esse, um pouquinho mais esse programa, embora ele me pareça bem simples, assim, no sentido simples de, não ter tantas funções, e ele deve ser usado aí, junto com uma Onolink, que faz um excelente trabalho, tá? Eu preferia que tudo estivesse junto num programa só, mas, sem dúvida nenhuma, esses dois programas fazem esse microfone valer muito, muito a pena, principalmente pra quem faz streaming de games, é, porque aqui com esse Maono, é, arena, aí ele completa o serviço, então se eu quiser, por exemplo, pegar um áudio, vamos dizer aqui, o áudio do meu navegador, e aí, eu quiser rotear ele, colocar somente pro stream, eu consigo, e se eu quiser colocar pra mim e pro stream, ou seja, pra galera que tá assistindo o meu vídeo lá, pra assistir na minha stream, na minha live, eu consigo, ou se eu quiser, simplesmente, colocar o áudio somente pra mim, eu consigo, aqui você vê que tem as opções de game, então aqui, por exemplo, eu poderia configurar o áudio do meu game, do meu jogo, e aí, por exemplo, eu quero, mutar o meu jogo pra galera, um exemplo, porque eu tô conversando com a galera e tal, aí eu consigo fazer isso, mutar o jogo pra galera, e eu, somente eu ouço o áudio do jogo, tá, aqui, o chat, você pode colocar um discord, por exemplo, e aí você configura o discord, e bota o discord aqui, tá, configura o áudio, e bota o discord aqui, e aí, o que que acontece, é, se eu quiser, por exemplo, aqui ele tá no modo stream, tá vendo aqui, então tudo isso que tá vindo aqui, todas essas opções que você tá vendo aqui, se elas estiverem ligadas, e tal, então, por exemplo, vamos dizer que eu tô com o discord ligado aqui, eu quero abaixar o volume do discord pra stream, eu vou e abaixo aqui, ó, então aqui eu tô baixando só pra stream, agora, quando eu quiser baixar aqui pro meu fone de ouvido, eu venho aqui, ó, aí já muda aqui a telinha, tá vendo, porque aqui é a tela de fone de ouvido, você vê que eu abaixei também, eu abaixei no stream, e a, você vê aqui, abaixei no stream o chat, e abaixou aqui também, ó, por quê? porque ele tá linkado, tá vendo, se eu deslincar, eu posso mexer aqui, então, eu vou baixar mais aqui, por exemplo, e você vai ver no stream, que agora já tá outro, ó, tá vendo, o volume já tá no antigo, então eu posso botar no máximo aqui, e, pro meu fone de ouvido, eu posso deixar ele no baixo, tá vendo, agora se eu quiser aqui, quando eu alterar um, depois eu vou fazer um tutorial com ele todo, tá, então se eu quiser linkar, ou seja, o que eu fizer aqui em questão de volume, é, alterar na stream também, aí eu só apertar o botão de linkar, que ele vai linkar, tá, então aqui música também, então por exemplo, aí eu coloco Spotify pra tocar aqui, e aí, por exemplo, ah, eu não quero que a galera escute, então aqui no stream, eu venho aqui, pum, muto, muto pro stream, e aqui pra mim, você vai ver, ó, que é música, ah, porque ele tá conectado, ele tá junto ainda, então agora aqui, e aqui não tá mutado, viu lá, ó, aqui tá mutado, tá vendo, aqui escurinho, ó lá, tá vendo, então tá mutado pro stream, você vê quando eu colocar aqui em cima, isso aqui é do stream, e aqui o fone de ouvido, ele não tá mutado, tá, então o ideal seria você deslincar, pra ter um controle individual, aqui sistema, Windows, navegador, e aqui com a outra, e o virtual, tá, aqui o som desses padzinhos, não sei se você vai, acho que você não vai, você não vai conseguir ouvir, porque no meu, no meu OBS, não tá configurado pra stream, tá, então, eu não coloquei a fonte de áudio no meu OBS, como stream, do Maono Arena, mas eu teria que colocar pra poder, a configuração normal desses, desses programas de roteamento, tá, não perde aí o meu vídeo que eu vou fazer, sobre esses programas de roteamento, eu já fiz isso ao vivo, mas eu vou fazer um comparando o Wave Link com o Unify, e eu vou fazer um tutorial, de um microfone, de um programa que faz isso tudo aqui, mas de graça, esse programa aqui, ele não, você não consegue usá-lo, se você não tiver um microfone da Maono, tá, igual, por exemplo, o Wave Link, o Wave Link, você não consegue usar, se você não tiver um microfone da Maono, o Unify da Rode, você não consegue usar, se você não tiver um microfone da Rode, do modelo X, tá, que são dois só, mas aí, o Sonar, da SteelSeries, é o único que você consegue usar, sem precisar pagar por qualquer coisa, tá, e a gente vai ter um tutorial dele aí também, e aí eu vou falar sobre isso aqui melhor, mas é um, basicamente um programa que faz isso, rotear, então jogar o áudio pra um lado, jogar o áudio pro outro lado, ele faz basicamente isso, e tem um adicional aqui de efeitos, tá, mas assim, acho que não vai nem tocar aí pra você, porque não tá tocando pra mim, porque não tá configurado ainda, eu não configurei ele pra poder fazer isso, só queria te mostrar aqui basicamente, tá, é isso que ele faz, é isso aqui, você tem mais uma opção de chat, então se você quiser ligar aí, por exemplo, é, um, sei lá, Skype, você tá fazendo reunião, alguma coisa desse tipo, então isso é bem legal na reunião, aí vamos dizer que tem um intervalo na reunião, aí você, é claro que você pode sempre mutar o seu microfone, né, mas aí você quer ouvir uma musiquinha, ou então você quer jogar uma música direto pra reunião, ou quer jogar um áudio pra reunião, você pode fazer isso, olha só galera, tem esse áudio aqui, você consegue jogar esse áudio lá, embora esses programas, de reunião, como Zoom, por exemplo, você pode fazer compartilhamento de tela com áudio, tá, então assim, não faz tanta, não tem tanta utilidade nesse sentido, tá bom, mas basicamente é isso, esse microfone da Maono, o PD100X, é altamente recomendável, tá, não tem como eu falar pra você, não, não, não é um bom investimento, porque na verdade, é um excelente investimento, na minha opinião, tá, é um microfone bem completo, principalmente por causa, desses programinhas aqui, e olha que eu falei bastante, e ainda nem testei ele via XLR, então vamos fazer o seguinte, eu vou conectar ele agora, na minha interface mixer, Debra, e a gente vai testar esse carinha aqui, via XLR, então vamos lá, esse agora é o áudio do microfone, PD100X, via XLR, ele tá conectado na minha interface, da Debra, a Mini 4, depois eu vou fazer, mais testes com outras interfaces, até pra eu poder, sentir aí melhor o áudio dele, mas assim, é monitoramento tranquilo, eu achei, pelo menos aqui no monitoramento, eu achei ele um pouquinho mais abafado, assim, mas, nada que, fizesse com que esse monitoramento fosse ruim, mas via USB, é melhor, ele me parece ser um microfone, que, o áudio dele, pelo que eu ouvi ali, o áudio dele via XLR, é muito bom também, é muito bom também, é claro que, por, você usando via USB, você tem as opções ali, como eu mostrei nos outros programas, e tal, na verdade, um programa só, uma ONU Link, que aí você tem as opções de equalização, então, você consegue fazer com que esse áudio fique bem melhor, agora, é claro que você também no OBS, pode fazer isso, tá, mas, me pareceu ser mais fácil, ajustar ele, né, via USB, do que via XLR, mas, o áudio dele via XLR, é muito bom, sem dúvida nenhuma, também, tá, é um áudio bem agradável, de se ouvir, eu acho que no monitoramento, ele poderia ter um pouquinho maior, é, um pouquinho mais de ganho aqui, pra mim, tá, a parte de monitoramento, eu gosto de um monitoramento um pouquinho mais alto, e já tá quase tudo, praticamente no máximo aqui, na minha, na minha interface, então, eu achei um pouquinho baixo nessa, nessa parte, mas, assim, é um microfone que me agradou em todos os sentidos, tá, eu não, não, eu não acho que ele seja ruim, via XLR, mas, eu acho que ele é melhor via USB, tá, ele tem um áudio agradável, via XLR, você tá ouvindo aí, por isso que eu tô falando, assim, bastante pra você ouvir, é, prático, monitoramento, eu achei, é, bom, tá, eu só achei ele baixo no monitoramento aqui, pelo menos, nessa interface, mas, fora isso, não, não tive problema nenhum, a parte de equalização, eu achei melhor na, via USB, eu achei melhor no, no modo avançado, então, no modo avançado, eu achei melhor, mas, aqui, é, tá legal também, então, é um microfone que você conseguiria usar aí, pra praticamente, fazer qualquer coisa, então, tipo, gravar, é, voiceovers, gravar, é, leitura de alguma coisa, entendeu, é, de um livro, então, se você quer fazer um audiobook e tal, você consegue gravar aí com ele tranquilamente, via XLR, então, até via USB também, que é o caso, eu quero testar ele via celular, então, você vai ver esse vídeo aí depois, não esquece de me seguir no Instagram, porque eu vou colocar conteúdo relacionado à criação de conteúdo lá, no Instagram, ele tem um programa também, esse Maono Link, ele tá disponível, pra Android, eu vou baixá-lo, e ver se realmente esse carinha aqui vai funcionar, se funcionar, esse microfone vai ficar, ainda mais distante, dos outros microfones dinâmicos, hoje, hoje, no mercado, não tem nenhum melhor, pra quem tá fazendo streaming, tá, pra quem tá fazendo streaming de jogos, essas coisas todas, é, não tem nenhum outro melhor, simplesmente, por causa dos programas da Maono, não tem outro, tá, porque você, ele traz muitas, é, versatilidades aí, mais versatilidade pra você, os outros vão fazer esse trabalho também, vão, mas aí você vai precisar usar um outro programa, um outro programa chamado, é, Sonar, da SteelSeries, que eu vou fazer um tutorial aí em breve, não perde isso não, tá, é, que ele é de graça, então você pode usar com qualquer microfone, agora, esses programas que eu usei aqui, você só consegue usar com, é claro, o Maono, é, microfone da Maono, e via, é claro, também, USB, tá legal, mas, é um microfone que se você quiser fazer podcast também, fica bem bonito na tela, normalmente, eu acho que preto, é, mais fácil, até pra você poder ajustar a câmera, tá, a iluminação, então, acho que um microfone preto, ele é melhor, por causa disso também, tá legal, então, ele fica bem mais cara de podcast, um pretinho, mas, e, o branco, ele é bonito, esse microfone é bonito, desse jeito aqui, eu não gosto do LED, mas, desse jeito aqui, ele é bonito, e, com certeza, daria pra usar em podcast, e aí, é só você fazer um ajuste da iluminação, como eu fiz aqui, e aí, não fica estourando, e fica, e fica bem legal, agora, é claro, que se você não quiser ter tanto trabalho na parte de iluminação, não, isso, aquilo, aí, eu acho mais prático você colocar o microfone todo preto, tá, microfone todo preto, então, aí, a grande vantagem de um microfone todo preto, quando a gente fala de podcast, tá, pra você poder fazer os ajustes aí, na parte de câmera, então, aí, você já entende o porquê da cor preta, fica mais fácil, você não precisa se preocupar com isso, mas, falei bastante, esse é o áudio dele via XLR, na minha interface Mixer Mini 4, da Debra, que é uma das melhores, na verdade, é a melhor mesa barra interface, custo-benefício, hoje, do mercado, você não vai encontrar nenhuma outra, tão boa, e com preço tão em conta, do que essa Mini 4 aqui, links aqui embaixo, na descrição, link também, pra você comprar esse microfone, aqui embaixo, na descrição, e se você quiser outros microfones, todos os links também estão aqui embaixo, na descrição, gostaria de saber aí, a sua opinião sobre esse microfone, o que você achou dele, vamos conversar, tá legal, eu gostei bastante, achei bem prático, e pelo valor, pelo preço dele, hoje, ele, sem dúvida nenhuma, é o microfone mais, o microfone dinâmico, mais completo, do mercado, não, não tem outra, é imbatível, esse cara, preço dele, programas que a Meono disponibiliza, sim, é imbatível, atualmente, beleza, é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo, não esquece de me seguir no Instagram, se você ainda não me segue aqui, no YouTube, vai lá, não esquece de ativar o sininho também, e não esquece, é claro, de deixar aquele like no vídeo, que ajuda bastante, espero o seu comentário, a gente se vê aí no próximo vídeo, um abraço, fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri